E aí, Patrício? Me explica aí um pouco dessa loucura que tá acontecendo aí na semana da luta. Semana importante, que é pra gente tá focado na concentração do adversário e acabaram cancelando a luta. Infelizmente, meu adversário inicial, Jesus Pinedo, campeão do PFL, da temporada passada, machucou as costas, né? Um machucado na lombar. Com isso, a organização tentou achar algum adversário que se enquadrasse na categoria de peso. Inicialmente, me ofereceram um cara de 70 quilos. Não foi possível, porque eu já estava com 70 quilos no dia que me ofereceram. Então, quando a gente já tava trocando as passagens de mala pronta pra voltar pro Brasil, a organização notificou que a luta ia acontecer contra, infelizmente, o compatriota Gabriel Braga. Então, agora com um novo adversário pela frente, a organização colocou o Acredito, porque ele é do PFL, eu sou do Bellator. Então, pra manter o Bellator contra o PFL, eles escolheram o Gabriel, que estava inicialmente marcado pra lutar contra Arão Pico. Só que o Pico é do Bellator também. Então, fez sentido pra organização que essa luta acontecesse aqui em Riada. Eu não sei o que vai acontecer com o Pico, mas teremos aí o Gabriel Braga pela frente. Um cara que eu gosto muito, respeito muito a sua história, da família dele, do pai. Infelizmente, teve o socorrido, mas nós somos profissionais e decidimos fazer esse combate. E Gabriel Braga, ele já declarou que é fã da gente. A gente viu crescer. Teve uma amizade muito forte com o pai dele, né? Mas luta é luta. Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, tanto ele quanto a gente tem que trabalhar. E a amizade continua de qualquer forma. Então é isso, galera. Essas são as informações. Espero que acompanhe o canal aí, pra ficar por dentro das notícias. Tudo que for acontecendo, tudo que for do dia a dia, eu vou soltando aqui no canal. Então é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixe sua opinião. Sempre é bom ter a opinião e dê essa curtida aí. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho